Nos próximos dois anos devem ser lançadas no mercado regional mais 600 habitações, mas o mercado tem potencialidades de crescimento. Atrair investimento estrangeiro para a Madeira é o objetivo do protocolo de cooperação celebrado entre o Governo Regional e a Confederação da Construção e do Imobiliário de Língua Oficial Portuguesa. Em Portugal, nesta altura, os preços das habitações estão inflacionados porque não há casas para vender. Nós devíamos ter renovado a construção. Os empresários portugueses, com a crise da intervenção da Troika, tiveram muito receio e não investiram. Nós, neste ano, vamos ter cerca de 7 mil licenças para construir, o que é muito pouco. Eu ontem divulguei, como sabe, um jornal diário, qual era o número de imóveis que nós precisávamos para os preços estabilizar. Estamos a falar de 60 ou 70 mil imóveis. Nos próximos dois anos, no continente, vão estar disponíveis no mercado privado apenas 20 mil habitações, um número considerado insuficiente. Na Madeira, nos mesmos 24 meses, devem surgir 600 novos fogos.